Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom, tropa, hoje iniciando o servidorzinho aqui, né, galera. Infelizmente começou o servidor, não foi no outro mapa, né, galera. Eu gosto mais do mapa antigo, né, do que esse mapa novo aqui, né, tropa. Esse mapa novo aqui só deu na causa, né, bem, você vai andar a qualquer lugar que você vai ir, você fica o dia inteiro andando no mapa, né, tropa. Se você não tiver um helicóptero aqui, alguma coisa, planador então, meu Deus do céu. Então se tiver de a pé, pra falar, não tiver planador, não tiver um... o carro não dá pra andar, né, o carro nesse mapa aqui é impossível, tropa. Só se você morar, é, praticamente perto da rua, né, perto da, da sala, onde faz sala de cartão, essas coisas. Aí compensa um pouquinho você fazer o carro, né, se não, nem compensa fazer o carro, galera, porque é muito morro, muito morro mesmo. E isso não é nada legal, né, pessoal, você vai descer o morro com um carro desse aí, galera, o carro fica meia hora capotando lá, tropa. É melhor até descer do carro, pular do carro, usar o planador, porque você tentar ficar descendo o morro aí, né, pra chegar na sala de cartão, ou chegar numa base pra raidar, esse tipo de coisa, né, o carro é bom pra você trocar um PVP, né, galera. Na hora de você tá sozinho ali contra dois ou três pessoas, você vai usar um carro, é uma forma de você pegar um cover, né, tropa. Principalmente carro com cadeado, né, que os caras não conseguem entrar dentro. Mas dá pra você compensar um pouco aí, se você tiver solo versus duo, solo versus três, ou até um squad, né, pra você levar, se você tiver uma arma mais ou menos. A vida, achei uma roupa boa, né, pra Tsunovski. Bom, galera, já lembrando também, pra Tsunovski, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like. Já sabe o que acontece se você não deixar o like, né. Bom, galera, acabei de ver aqui a primeira base que eu vou raidar, ó. Meus vizinhos, tropa. É, esses vizinhos vão se lascar, viu. Galera, na parte da manhã também eu vou trazer um outro modelo de base pra vocês aí, tá. Que é aquela base solo ou duo, dá até pra squad, dá pra você jogar, galera. Aqui você vai aprendendo as formas, tá, tropa, nesse modo aqui. Provavelmente todo mundo já conhece esse modo, né, galera, que é o modo sangrento lá, né. Isso aqui é aquele modo parecido do Blood, né, tropa, que são seis vizinhos. Já consegui resgatar aqui, galera, tem um cara que correu atrás de mim. Tive que resgatar aqui a minha pistola. As munição, tive que jogar algumas coisas fora, não dá pra pegar a munição, ó. Ah, resgatar a Famos aqui também, galera. Filha da manhã, não queria resgatar essa Famos agora não, tropa. Então o cara vai me matar, galera, eu tô com muito loot. Isso, agora vem cá, pachão desgraçado, vem, vem, tome. Liber a dança, tomou 50, eita, mano, tomou 50 no corpo. Tomou 50, 35, morreu a bosta, platina, respeitado, Famos bem. Aí, ó. Tava se achando correndo atrás de mim, que eu tava sem arma, sem nada? O negócio se lascou, muito obrigado pelo loot. Acelera, bem, acelera, vamos fazer nossa base, galera. Tô sem base até agora, ó, o tanto de loot que eu tenho, ó. Quase dois caras de pé essa mochila e não fiz a base até agora. Logo, aí tem um outro cara que já ia estar de SMG. Vai, platina, se for bem, libera a dança, bota forte, né, respeitado, Famos bem. Não viu nem a cor da munição. Ih, meu Deus, só tá com muito tiro, achei. Vou jogar umas coisas fora aqui, galera. Beleza, vou pegar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui também, open grenade, vou pegar também. Acho que é só isso. Facão, que eu vou continuar farmando. Acho que é só isso. Pronto. Isso aí, galera, vambora. Vamos fazer nossa base agora, que senão não vai acabar perdendo todo esse loot, né. A gente vai matando um, vai matando outro, até chegar uma hora que a gente pega um, que a gente não consegue matar, né, que a gente toma aquele famoso, né, Ben. Famosos prejuízos. Esse modo aqui, galera, eu não faço, geralmente, igual eu sempre começo, né. Ó, tropa, eu vim aqui pra construir minha base, eu fiz uma, tipo, uma cruz aqui, tropa. Por que eu faço isso daqui? Porque nesse mapa aqui não tem um lugar bem plano, tá. Vocês podem ver que tem morro pra todo lado. Então eu faço essa cruz aqui, galera, pra eu saber se dá pra mim fazer a base nesse local, tá. Ó, coloquei errado. Aqui, galera, tá vendo que acontece uma, fica vermelha a fundação, você não consegue colocar mais. Então imagina se eu tivesse feito, começado a fazer a minha base perto desse morro. Aí eu vou querer aumentar a base, eu não vou conseguir aumentar a base. Por quê? Porque fica perto do morro. Aí tem que ficar aquela fundação baixa, com parede, porque é o trem mais esquisito do mundo, né, tropa. Fica uma base horrível, né. Então eu sempre faço essa cruz aí, até do tamanho que vai ser a base. E sempre coloco duas ou três fundações a mais, galera. Pra ter certeza que eu vou conseguir construir minha base, é, sem precisar de ficar colocando aquela fundação baixa, e depois parede pra poder dar a mesma altura, né, por causa do morro. Esse mapa aqui, galera, geralmente quando você vai radar uma base grande, ela é cheia dessas coisas aí, galera. Cheia de fundação baixa, e aí parede em cima da fundação, pra ficar a mesma altura, né, da outra fundação. Depois já tem uma fundação alta, mais alta que a outra, e enfim, galera. Fica uma base muito escrota, né. Dá pra você saber até mais ou menos onde que vai estar o luxo da base ali, né, tropa. Vou colocar nessas paredes aqui, galera, mas acho que eu vou fazer diferente essa base, viu. Eu vou fazer ela parede dupla, galera. Vou só fazer isso aqui, porque eu tenho que fazer a missãozinha aqui igual. Pronto, eu tenho que colocar, acho que a cama depois do gabinete. Aí você colocar o luxo no gabinete e depois colocar os cadeados, né. Colocar a cama aqui dentro mesmo. Colocar bem no cantinho certinho. Eu vou desmanchar aqui, galera, vou fazer a parede dupla. Eu nem pensei, podia ter colocado o blue pinch, né, tropa, direto no chão. Mas eu não pensei também que ia fazer a parede dupla, né, galera. Colocar a senha aqui já. Pronto. Tem bastante combustível, provavelmente eu vou dar pra ele fazer todas as forjas, né, galera, que eu vou precisar, né, as forjas pequenas. Eu sempre uso aí a questão de nove ou doze, né, galera, nessas forjas pequenas. Nove, nove forjas, né, só que eu vou. Eu vou quebrar aqui de novo, galera, eu vou fazer diferente, tropa. Eu vou fazer a parede dupla ali. Ficar a parede normal sempre muito pequena, ficar a base muito fraca, né, galera. E eu vou colocar espinho que eu acho que também, tropa. Outra coisa, abrir hack, né, tropa. Bom, galera, então é isso. Eu vou fazer a fundação dupla aqui, já volto com vocês, porque senão não vai demorar pra caramba. Deixa eu só quebrar esse treco aqui logo. Pronto. Eu vou fazer logo a parede dupla aqui. Aí, galera, que eu já fiz a parede dupla, tá, só que eu esqueci de colocar o espinho embaixo, né, galera. Agora eu vou ter que puxar aqui, tipo, umas guias, né, da fundação. Aí quebrar ela e fazer de novo depois aqui a parte do espinho, né, galera. Cadê? Eu acho que vou começar por aqui, ó. Eu tô com os espinhos aqui na mochila, só que eu acabei esquecendo de colocar, né. Agora eu coloco aqui do lado de guia, ó. Aí eu coloco os espinhos aqui embaixo. Isso aqui, galera, é por causa de hack, tá, tropa? Pra você não tomar raid pelo gabinete, tá? E funciona, viu, Pratinovski? Tem muita gente que pensa que não funciona e funciona sim, tá, galera? Faz isso daqui de baixo na sua base pra ter certeza que raramente você vai tomar banho. Vai tomar raid pelo gabinete, tá? Pode ter certeza disso, Pratinovski. E vocês sabem também com esses raids de gabinete aí? Esses hacks já tá acabando, né, galera? Na verdade, todo hack do leste tá acabando, né, tropa? Parece que não, né, porque todo servidor que entra ainda tem, né, galera? Mas em vista do que tinha, diminuiu praticamente 80%, galera. Tem uns 20% de hack só. Tá banindo geral, né, tropa? E eu espero que eles banhem igual eu estava falando, né, galera? Pedindo o vídeo de clan que os hack joga. Eu espero que eles banhem o clan também, né, tropa? Porque o que estão usando é como se estivesse usando o hack o próprio clan, né? E às vezes até o cara do clan que tem a... É o mesmo cara que tem a conta, né, tropa? A conta do hack, né? Aí logo tá a conta do hack, joga. Enche a base de loot e aí depois logo de novo na conta principal, né? Eu espero que eles realmente dê banho em todo mundo. Tem um outro hack também, galera, de PC. Na verdade não é bem um hack, né? É um negócio de textura, né, galera? Que arranca a textura do jogo. Aí você consegue atravessar tudo, né? Consegue ver tudo atrás do... No jogo, né? Isso aí eu não sei se vai dar banho, galera. Até agora eles não falaram nada sobre isso aí. Já falei pra eles também. Mas até agora ninguém falou nada. Eu não sei o que eles vão fazer a respeito disso. Porque hack não é, né, galera? Isso aí é um problema do próprio jogo mesmo, né? Por isso tem muito jogo, galera, que não aceita em Android, né? Só em iPhone. Porque em iOS, na verdade, né? Porque você não consegue acessar as passas do jogo, galera. Beleza? É só colocar um teto aqui. Lembrar, né, pessoal? Acho que quarta-feira agora o O.F. vai estar saindo aí em viagem, né? Pra jogar uma semana fora, né, galera? Então provavelmente você vai assistir o vídeo aí que já tá gravado, tá, galera? Vou colocar esse teto aqui, galera. Aqui, tropa. Outra coisa também. Tem muita gente que faz esse teto duplo. É, pago duplo. Só que não coloca essas minhas fundações aqui. Porque é pra não gastar luz pra upar, né? Mas isso aí é preguiça, pessoal. Se na hora que o cara vem aqui, ele fica bugando aqui, ó. Ah, galera. Tem que colocar os espinhos aqui embaixo também. Acabei esquecendo de novo. Esqueci de novo, galera. Vou colocar os espinhos aqui embaixo. Opa, coloquei o teto errado aqui. E lembrando pra ti, nós. Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like bem. Compartilha o vídeo com seus amigos. Tamo junto a nós. Vou colocar os espinhos na outra parte, no segundo teto. No terceiro teto, na verdade, né? Bom, aqui a primeira etapa da base tá pronta. Só o... Ó, galera. Tem uns caras aqui. Tão dentro da minha base ali, tropa. Vou só sair daqui rapidinho. Vou tirar a porta. Eles tão quebrando minhas forças, filha da mãe. Tava sem cadeado aqui na frente ainda. Opa, chega liberada, liberada, não morreu a bosta. Tira esse peito alfa, bem. Isso, vem. Rush, seu bosta. Vem. Tomou 25, tomou chuva 18. Tomou chuva de 2, morreu a bosta. Tira esse peito alfa, bem. Vem, rush. Mas não vai levar a missão aqui não. Liberada, 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 não morreu a bosta. Pega a curva, acelera, bem, acelera. Pega a distância, pega a distância, morreu a bosta. Não morreu coisa nenhuma, meu Deus do céu. Vai tomar. Recarrega, bem, recarrega. Nossa, isso aí vai acabar matando o pessoal. Morreu a bosta. Nem respeito alfa, bem. Isso, vou ter um revivê. Vai, seu bosta, vai. Aí, dera dano. Vai, morre, filha da mãe. Nossa, senhora, galera. Se eu morrer por esse cara, meu Deus do céu, eu não tenho revivê. Eu não quero usar meu revivê, pelo amor de Deus. Tomou, morreu a bosta. Mais um tiro que ele me desce e me matava, galera. Eu tenho que cuidar pra... Acabou a munição. Meu Deus do céu, tomara que ele não esteja um revivê, galera. Deixa eu pegar a munição daqui. Rápido, rá, rá, rá. Carrega, carrega, carrega. Boa. Nossa, galera, se esses caras tivessem esperado pra usar esse revivê... Pô, mas eles não teriam... Me deixaram com a vida assim, né? Mas se tivesse outro carinha, eu teria morrido. Ou se o outro, ele teria... Se eu tivesse usado também o revivê, né, tropa? Deixa eu guardar esse luxo aqui, depois eu volto buscar o luxo dos outros. Carigas, galera. Bastante luxo já, bem. Esse é o famoso curioso, né, tropa? Quem manda ficar curioso na base dos outros? Ó, já fizeram um muro aqui também, galera. Um muro, não, um gabinete, ó. Coloquei três gabinetes e eles colocaram um. Eu não posso colocar mais. Porque senão me dá limite, né, tropa? Ó, galera, eu fiz os caras ficarem correndo atrás de mim, ó. Eles voltaram lá na base em quatro ou cinco pessoas. Tô fazendo eles correndo atrás de mim, que agora é igual o B, tropa. Eu vou levar isso lá pro outro lado do mar, pra lá agar ser besta. Eu tô sem nada da mochila, né, galera? As coisas que eu tenho aqui é travada. Se eles me mataram, eu não consigo pegar nada. Que é do patrocínio. Olha isso. Já tão reclamando de hacker ali, ó. Mas esse hacker já tomou boa também, tá, galera? Já peguei o ID dele ali. Já mostrei o ID pra vocês também. Mas esse hacker já foi banido, tá, tropa? Tá, né, os caras tá vindo aqui atrás de mim até agora. O outro passou aqui na frente. Viu, esses caras vão se arrepender tanto, viu? Galera, eu andei com esses caras aqui uma meia hora, tropa. E é porque eu cortei o vídeo pra vocês, lembra? Eu fiquei andando atrás, correndo esses caras uma meia hora. Só pra ele levar eles do outro lado da base. É que eles deixaram aberto lá, galera. Eu saí correndo. Quando eu vi que eles saí, eles vieram correr atrás de mim. Eu vi que eles deixaram o gabinete lá aberto, onde que eles colocaram, né, tropa. Daí, enquanto eles voltam pra base, eles colocam no último. Aí eu volto lá onde eles estavam, colocando o gabinete, ó. E coloco o meu, prontinho. Acabou, se bem. Agora eu loguei com a outra conta aqui também. Coloquei o gabinete com a outra conta, galera. Daí não fica um limite, né? Daria até pra mim colocar, galera, os cinco gabinete, né? Mas só o problema é que eu vou colocar cinco gabinete. Aí depois eu vou raidar uma base e não consigo colocar o gabinete na base, né? Aí imagina eu vou lá, raid o gabinete da base. Aí vem o outro cara e coloca o gabinete pra lá de fora, né, tropa. Eu acabo gastando o luxo à toa, né? Ó, a outra conta já fechou. Pelo amor de Deus. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve.